Olá, hoje nós iremos comentar sobre o Whisky Buster, sobre seus benefícios e para que ele é indicado. Ele é indicado principalmente para promover uma hidratação profunda na nossa pele. Como saber se eu já estou precisando dessa hidratação? É aquela fase que a gente começa a perceber que a nossa pele começa a ficar craquelada, mais ressecada. E o Whisky Buster vem justamente para isso, para promover essa hidratação. E ele é feito através de injeções pontuais na pele, na qual é inserido o ácido hialurônico, que vai promover essa hidratação bem profunda. E deixando a sua pele mais viçosa, radiante e super hidratada. E o mais interessante é que ele é indicado para homens e mulheres a partir de 25 anos de idade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!